Oi, moço. Oi, boa noite, tudo bem? Prazer, Débora. O meu é a Maísa, tudo bom? E aí, tá de bobeira hoje? Eu não tava, mas agora fiquei. Hoje tem, então. Você não tá a fim de participar da nossa despedida de solteiro? Com certeza. Hoje é a noite da despedida de solteiro, você vai amar uma festa top com nós duas. Oxi, nós duas? Quase duas. Bora? E a gente tem um precinho maravilhoso, fala aí, amiga. Só 20 reais, você tem 20 reais. Se eu não tivesse, eu procurava agora. Então procura aí que eu quero ver. Aí, então. Vamos nessa? Vamos. Vamos pra nossa despedida, então. A nossa despedida de solteiro. Meninos, pode começar a despedida. A nossa despedida de solteiro, olha isso. Ai, sensacional, meu. Peraí, peraí. Não, amor. Não, acho que dá. Eles cantam de peso. Não, peraí. Você achou que era o quê? Que era a gente dançando de solteiro. Bem bolada, bem bolada. Com a gente olhando. Não, não, não. Não, não. Você me dá motivos e eu vou embora. Tchau, 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 tchau. Vamos arrasar. Tô vindo, tô vindo. Oi, moço. Tudo bem? Oi, moço. Boa noite. Tudo bom? Prazer, Maísa. Essa é a Débora. Você não quer participar de uma festa hoje com a gente? Noite da despedida de solteiro. O que você acha? Você vai adorar. Vai ser com nós duas. E aí, o que você acha? Só vinte reais. Vinte? Você vai amar. Obrigada. Ó, eu vou botar o dinheiro bem aqui. Isso. Vamos lá dentro? Então vamos. Vai adorar a nossa despedida de solteiro. Meninos, podem começar a despedida, por favor? Que isso? É a mais top. Sensacional. Você quer tomar alguma coisa? Pra você se sentir mais a vontade? Oi? Eu adoro, hein? É a despedida de solteiro. Não, a gente não. Aqui a gente só te trouxe pra dentro. Não, meu. Isso, meninos. O Sérgio vai adorar a despedida. Isso aí. Pega ele, minha despedida. Vai, moço. Vamos aproveitar. Amor. Depois eu voltei. Tchau. Nossa, volta aqui. Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube e se divirta.